Salve, salve gente amiga, estamos começando mais um Sexto Afora, minha convidada de hoje é Gabriela Gomes, cara esse sobrenome é famoso, é teu primeiro CD Não Vão Perder a Fé? Primeiramente, é um grande prazer estar aqui, Lincoln, é sempre bom estar entre músicos né, falar um pouquinho de música aí é o primeiro CD, eu conheço o pai dela há muito tempo, eu me lembro do seu pai no tempo do Altos Louvores Nossa, você já era nascida ou não? Olha, eu nasci em 96, então Não, mas anterior, acho que anterior era 96, é, 93, eu era criança também A Gabriela Gomes, ela é filha do Marquinhos Gomes, seu pai é uma referência do nosso meio, um dos grandes nomes do segmento da música cristã mas é teu primeiro CD solo Primeiro CD solo Você já fez algumas participações com ele né, qual foram os CDs que você participou? Então, o primeiro CD que eu fiz participação foi no Revela Tua Face, cantando Jesus Muda Tudo, aos 9 anos de idade Parece que foi ontem gente, nossa, parece que foi ontem E, não, é, no, ele não desiste de você, já foi confundido Ele não desiste de você, no Todo Poderoso Deus e no DVD dele Legal É, Todo Poderoso Deus também Aí você, o que te motivou assim, porque estar envolvido em um ambiente musical nos leva sempre à perspectiva da gente desenvolver um trabalho Sim Mas qual foi o start que você falou, tá na hora de gravar o meu CD? O impulsionamento dele ou você mesmo sentiu, não pai, agora tá na hora assim? Olha, é muito engraçado porque as coisas aconteceram tão assim que a gente, eu não, muitas pessoas me perguntam isso e eu não sei como responder, por quê? É, assim, a minha vida, a minha trajetória de vida, ela foi uma trajetória muito marcante Você pode ver que eu tive depressão Sim, sim Então, assim, desde criança, assim, era nítido um chamado de Deus na minha vida, sabe? Desde nova, assim, é, é, levando até a palavra de Deus, assim, pra outras pessoas Tendo a oportunidade de pregar, até pro meu, pra dentro de casa, pro meu avô, pra minha vida Meu avô pra Jesus, assim E, então, assim, era nítido o ministério na minha vida Então, depois que eu cantei a música Todo Poderoso Deus e ela alcançou, assim, uma repercussão que a gente não esperava Foi, assim, surreal, onde que eu ia, eu escutava essa música, igrejas Então, chegou um tempo onde eu comecei a compor e, assim, Deus começou a fazer as coisas, assim, de uma forma muito natural Deus, é, chegou um, eu lembro como se fosse ontem, hoje, né? Que a gente tava na igreja, é, em Teresópolis, na igreja de qual a gente congregava, quando a gente morava lá Igreja Batista E acabou o culto e um irmão chegou, assim, no final do culto, pegou a mão mesmo, meu pai, a gente sentou Ele falou, olha, Deus tem isso aqui pra vocês E ele começou a falar sobre a direção do CD, sobre a nossa trajetória de vida E meu pai falou, é, Gabi, Deus tá falando, Deus tá chamando Então, assim, a gente viu o tempo que Deus tinha, né, pra minha vida e foi uma coisa muito natural, né? Depois que teve esse momento, assim, da decisão, assim, de vamos começar, vamos gravar Como foi o processo, assim, de escolher o repertório? Melhor parte É a melhor parte, né? Porque eu vi que a maioria das canções são tuas com o seu pai, né? Você compõe também, né? Sim Quer dizer, você toca, né? A gente tá até conversando sobre isso É difícil no nosso meio, a gente ver cantoras, que são excelentes cantoras, mas que sejam musicistas Eu até falava pro Gabriela, não, Gabriela, depois você vai dar uma canjinha Você vai tocar no próximo bloco, ela vai dar uma canjinha, ela vai tocar com a gente E é legal essa motivação, esse envolvimento do teu pai, dentro de casa, eu imagino, né? Ele é um cara multi-instrumentista, eu sei que ele toca tudo Me lembro dele tocando sax, já vi ele tocando violão, já vi ele tocando teclado Quer dizer, é um cara... e o fato de você ter a facilidade de ser instrumentista, assim Que momento você já tinha composto algumas canções, já estavam guardadinhas? Ou a partir desse momento você começou a compor e começou a pensar a repertório? Como é que foi o processo pra gravar? Então, é louco, assim, a história de como eu comecei a compor Porque, assim, aos 9 anos de idade, havia uma promessa sobre a minha vida que eu iria compor Mas, assim, você sabe como é que é a promessa, né? Você acredita até a página 2 do Google Depois você fica assim, será? Até chegar o momento E aí, quando eu fiz uma certa idade, assim, 16 anos Eu passei por um momento muito difícil na minha vida, muito difícil Inclusive, essa transição, né? Da depressão E Deus me deu uma música no chuveiro E aí, dali... Essa você lembra como a primeira canção, assim? Uma das primeiras, assim? Olha, é É porque eu comecei a compor bem novinha E depois, Deus, assim, foi... Eu tava até falando com o Rafael agora há pouco Que, assim, a gente... Eu tava passando uma situação Eu perguntava a Deus a respeito de uma coisa Deus ia e me dava uma música Sem pretensão nenhuma de gravar Só fazia Fazia e guardava? Fazia e guardava Aí, quando a gente decidiu A gente sentou e falou Não, a gente vai fazer Gabi, o que você tem? Aí eu coloquei na mesa o que eu tinha Aí tinha um monte de coisa Ele se surpreendeu? Ele se surpreendeu E falou Cara, que isso? E tinha algumas coisas que não estavam terminadas Completas, né? E ele me ajudou a terminar E outras estavam prontas Dizendo, cara, que isso, Gabi? Peraí Como é que esse filho, assim, do Marquinhos Assim, no sentido de... Ele cobra muito, assim Exige muitas coisas Não, você tem que ficar melhor Não sei o que Como é que é? Como é que é trabalhar com o pai? Porque ele produziu o teu CD também, né? Como é que tem que trabalhar com ele Como produtor? Pai, pô, peraí, pai Aqui eu quero assim Eu quero esse estilo Eu quero uma coisa mais moderna Não, isso é muito mais... Isso é mais antiquado, pai Isso é mais a tua cara e tal Deixa eu ver Como é que é o processo, assim Junto com o pai e produtor, assim? Então, eu e meu pai A gente é muito igual, assim Quanto mais eu não quero me parecer Com o gênero Porque ele é muito genioso E eu sou extremamente geniosa Então a gente A gente se bate Bateu muito no CD, foi até engraçado Aí depois ia gato e rato se batendo Porque eu falava Pai, eu não quero assim Eu quero, sabe, tal E a gente acabou se entendendo Então isso foi muito engraçado É... Teu pai tem uma influência muito black, assim Muito black De música black Muito black Você se definiria com muita influência Ou uma parte da tua influência É de black music, assim? Olha, eu tenho uma mistura Porque assim, minha infância Você, pelo pouco que eu ouvi, assim Você me parece um pouco mais pop É É pop moderno Teu pai é um pop, mas é um pop black É Tem sempre um groove, né? Isso Tem sempre uma pegada, assim Uma influência bem grooveira De música black Isso Você é um pouco mais pop, popzão, assim? Eu sou um black adoração Vamos dizer assim É... Israel Israel É isso aí Minha onda é essa aí Entendeu? Então assim É... Eu e ele Então assim Eu e ele A gente ia juntando isso A gente ia se batendo Mas ele Meu pai, assim Ao mesmo tempo que ele Tem muita influência de lá de trás Ele tem muita coisa A mente dele Ele se renova É uma coisa absurda Ele consegue, assim Criar coisas Sem ouvir nada Sem ter referência Ele consegue, assim Criar situações Então a gente se entendeu muito nisso também E a minha infância Meu pai sentava e falava assim Escuta o Whitney Houston Senta e escuta Yolanda Adams Senta e escuta Fred Então assim A minha infância Foi ouvindo tudo isso Então Quando eu fui crescendo Apesar das... Hoje é tudo novo Hoje é guitarra Hoje é pop Você vê o louvor nas igrejas Tudo diferente É bem diferente Só que aí misturou isso dentro de mim Legal Então ficou assim Ficou top, né? Ele é muito... Na hora de produzir Mixar essas coisas Tem coisas que ele não abre mão Assim Do tipo técnico tal Músico tal É, ele não abre mão Ele é muito... Isso aqui, Gabi Tem que fazer assim Tem que ser com o pulano É Isso aqui tem que fazer com o meu trano Ele é muito assim E é uma coisa que eu admiro muito nele Porque ele tem uma... Uma qualidade Uma excelência naquilo que ele faz Que é absurdo Assim Eu sento e falo Pai, deixa eu anotar e aprender Com o senhor Porque eu tenho... É legal Muita coisa pra aprender Então assim Ele tem músicos Por exemplo Ele gravou lá em São... Com o Ted Cleverson O Ted da galera do Atos 2 Atos 2 Que depois é o Kadosh Isso, Kadosh Galera de grupo animal 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 Muito pelo É o Ted e o Bal São dois irmãos Isso Baixo e Batera Isso É até isso E a gente gravou o Ted Cleverson E o pessoal Paulo Zucchini Paloma Posse Galera toda Então assim Ele não abre mão Não abre mão A parada tem que ser por aqui Tem que ser por aqui Vai pra esse caminho aqui Você quer ter o pop? Vamos Mas tem que ter isso aqui Tem que ter a base Da lavoura A base da lavoura Legal A gente vai pro break rapidinho A gente volta no próximo bloco Com essa menina feríssima Que é a Gabriela Gomes Filha do Marquinhos Gomes Mas que tá com um trabalho solo Excepcional Que você precisa conferir Eu volto já no próximo bloco Aleluia Eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler Faz de mim A maior prova de milagres Eu quero ser marcado pelo unção E ter o selo da salvação Muito legal Você sabe que eu vejo você cantar assim Eu lembro do teu pai Assim, tem uma coisa do Não é do timbre Mas é da onda do falsete Assim, melodicamente Assim, faz lembrar Do veludado, né? É, muito legal Assim, essa canção fala A Bíblia que o mundo vai ler Tem uma Bíblia que o mundo precisa ler, né? Com certeza Que é a gente, né? É Porque assim Hoje, eu costumo falar Até nas minhas ministrações Hoje, a gente tá Cheio de palavras Cheio de ideologias Cheio de coisa pra falar Sobre E muitas vezes o mundo Ele só precisa ver A identidade do pai Revelada na gente Né? E a palavra de Deus diz isso A palavra de Deus Às vezes, assim Não precisa nem falar, né, Gabi? É só viver, né? Exatamente É viver É você chegar num lugar E você simplesmente ter Viver a essência de Deus Assim Eu tive experiências Assim, absurdas, sabe? De viver a Bíblia que o mundo vai ler Porque assim O mais interessante Da música que Deus te dá É Você Ser provado Em cima daquilo que você prega Tá cantando Do que aquilo que você canta Então assim Eu já tive experiências assim De Eu tava andando na rua E tem uma menina assim Pedindo esmola E o Espírito Santo fala Vai lá, fala com ela E eu falo Espírito Santo Mas como assim? Vamos falar com a menina E eu ir lá e falar com ela E perguntar o que ela precisa E tava perto de um mercado Fui lá Fiz compra pra ela Eu orei com ela Aceitou Jesus ali Então assim Talvez Às vezes Às vezes na administração A gente A gente sabe disso na igreja Às vezes é difícil Dependendo da igreja Você ganhar uma alma Verdade Aí você chega na rua Como assim? Você andando na rua Você vem E ter oportunidade De ser a Bíblia Que o mundo valia pra aquela pessoa Eu tava sem Bíblia na mão Eu tava sem nada Eu só tava com a minha vida Com aquilo que eu sou E com aquilo que Deus é em mim Pra aquela pessoa Então assim Essa é a principal mensagem Né? Dessa canção Às vezes tem uma galera Também querendo assim Muito Meio que impor o evangelho Né? É a força E fica falando e tal E tem uma Uma seara assim Gigante À nossa volta Que se a gente Com a nossa vida Exalar o reino de Deus A gente vai impactar Muito mais Do que aquela fala Meio Meio de pressão Meio de agulhação Com a vida dos outros Né? Com certeza Às vezes a galera Quer ir pra Índia Mas na vizinhança Não reflete O reino de Deus Né? Não reflete Porque assim Eu acredito Lincoln Que O versículo Ide E pregar o evangelho Na verdade O O verbo original É indo É indo Verdade Então assim É indo Então assim Eu estou aqui Eu estou levando Eu estou fazendo discípulos Eu estou ali Eu estou no banco Eu estou na minha faculdade Eu estou Sei lá Em qualquer outro lugar Eu estou indo A vida cotidiana está rolando Eu estou levando o amor de Deus E fazendo discípulos assim Sabe? E quando eu aprendi isso Eu aprendi que eu não preciso Estar nos altos lugares Ou nos lugares onde Todo mundo está Eu preciso apenas estar Onde eu estou Sendo aquilo que Deus Quer que eu seja Porque aí Deus conduz a gente Deus Ah não filho Eu quero que amanhã Você vá pra Deus vai me levar Mas hoje Deus quer que eu seja A Bíblia aqui Entendeu? Então isso que é mais importante É legal perceber assim O teu conteúdo Gabriela onde Assim Quando alguém começa Tem muita gente Que está nos assistindo Que queria gravar um CD Sim Que amarra no programa de música Amarra no teu programa Ali Pô Ouve o meu trabalho Eu queria gravar Eu queria uma oportunidade O que que é teu sonho Assim Aonde você quer chegar Porque Viver Num ambiente musical Como é viver Num ambiente da sua família Com seu pai Um grande músico Um grande nome do nosso meio Talvez você tenha visto Os dois lados Assim Sim O lado que é Do glamour Do sucesso E as vezes Da dificuldade As vezes O lado Das batalhas Das lutas Das frustrações E aí Uma pessoa De uma nova geração Optar por aquela carreira É fruto de um chamado Da convicção de um chamado Eu creio assim Mas desse teu chamado O que que você Tem como perspectiva de sonho Eu quero chegar nesse lugar Qual lugar que você quer chegar Olha Lincoln É Assim Eu pude ver muita coisa É Desse meio E Se você quer gravar um CD Deixa eu te falar uma coisa Querida Eu já dou um bocadinho É Assim Busque a Deus Sabe Busque a presença de Deus Porque ele vai te direcionar Ao que você tem que fazer Ou não A minha perspectiva de vida Lincoln É meio louca Sabe É O meu sonho Lincoln É Ser uma rivalista Sabe O meu sonho É Chegar num lugar E eu não precisar Falar uma palavra E Pessoas sendo atraídas a mim Eu preciso servir Esse Jesus que você serve Eu acho que esse é o meu sonho Porque assim Eu percebi Lincoln Que não existe sucesso Não existe Cara Nada Nesse mundo Que se compare Ao ver uma pessoa Um olhar E ver Cara Que eu Eu fui referência Pra essa pessoa Eu influenciei essa vida Então assim O meu sonho É entrar no céu E falar Deus Tá Que é a multidão De pessoas Que eu ganho pra ti E sério É A minha maior alegria É dar prazer Ao meu pai Naquilo que eu vivo Porque as vezes A gente vê tantas pessoas E a gente vê tantos testemunhos De pessoas que Chegaram a altos lugares Chegaram no auge da carreira E a sua vida Não foi aquilo que Deus Queria que fosse Verdade Então Eu prefiro olhar Pro lado Onde que eu vim aqui Não foi pra mim Não foi pro meu sucesso Foi em prol dos outros Foi em prol Daquelas pessoas Que precisam ser alcançadas Através do meu testemunho E através daquilo Que Deus me mandou fazer Então acho que Esse é o meu maior sonho Eu não sei onde Deus vai me levar Eu não sei a proporção Que tem aquilo que Deus vai fazer Mas sinceramente Eu não tô me importando com isso Eu tô me importando Em ser aquilo que Deus Quer que eu seja Agora O amanhã A ele Pertence Assim A cena O cenário Da música gospel Do teu tempo de infância Assim Do tempo do seu pai Do Marquinhos Pra cá mudou muito 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 Mas mudou assim É Mudou da água pro vinho Assim Eu digo Quantidade de pessoas Assim O volume do que a gente representa As oportunidades As oportunidades Que hoje a internet Eu me lembro dele chegar Assim De Kombi Assim Todo mundo dentro da Kombi Do autos louvores Entendeu E a coisa hoje mudou Nesse cenário Que a gente tem hoje O que que você olha assim E fala assim Eu tomo cuidado com isso Eu tomo cuidado com a libertinagem Eu tomo cuidado com Aquela coisa do Como é que a gente Da rataria 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 Porque a rataria Quando você vê Você tá no automático O que é rataria? Se liga O que é rataria? A rataria A rataria A rataria É Quando eu já sei Eu chego num lugar Não digo Não falar aqui Sobre santidade Porque eu acho que Isso é o Básico É o Assim Não tem É uma coisa que nem se fala É uma coisa que tem que ser Né? Mas eu falo a rataria Lincoln Quando eu já Vou numa igreja Eu chego numa igreja Já no automático Tipo assim Ah não Já sei o que eu fazer A música O que eu cantar Já sei como chamar o povo Já sei como fazer o povo cantar O povo chorar O povo Então assim Eu prefiro Eu tenho muito cuidado com isso E eu procuro sempre 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 Ser dependente de Deus Senhor O que o senhor tem pra hoje? Tô disponível Sabe? Então é uma das coisas Que eu tenho muito cuidado Fora outras coisas Assim Alianças Caminhos Portas Nem tudo aquilo que tá escancarado É aquilo que Deus quer pra você Né? Tem portas que às vezes você acha Que é boa Aparentemente Mas às vezes não é aquilo que Deus tem Então assim Eu tenho muito cuidado com alianças Portas E principalmente essa coisa da rataria Né? Entendi Cara Eu ficava aqui um tempão Conversando contigo Você é uma menina surpreendente Deus te abençoe muito Amém Mas foi um prazer estar contigo Gabriela Poxa, o prazer foi todo meu Espero que a galera fique ligada Na tua sonzeira Que essa menina é fera Com certeza Que isso A gente volta pro estúdio Com mais musicalidade Dessa menina feríssima Gabriela Gomes E por hoje É só Super valeu Deus abençoe Tchau, tchau Legal Obrigado pela sua companhia Espero que você tenha gostado Um beijo Um super beijo A Gabriela Gomes Que trouxe pra nós Toda uma referência Tem um legado Sobre a vida dela E é uma menina de um conteúdo Uma jovem Muito legal Eu gostei bastante Espero que você tenha gostado Escreva pra gente Olha, Lincoln Eu queria ver de novo Essa entrevista E fique ligado Na nossa programação Todas as nossas entrevistas Estão no conteúdo Do canal da Boas Novas No YouTube Do qual você pode rever Essa entrevista E ver o detalhamento De todo esse papo Tão bacana Muito obrigado Obrigado pela sua companhia As vezes as pessoas As vezes as pessoas querem Estar em lugares Muito especiais E Deus assim Tem um projeto de vida Pra gente Que é um pouco diferente Daquilo que está havendo Uma forçação de barra É muito notório Na carreira no Ministério Da Gabriela Um exemplo De que as coisas Foram acontecendo De uma forma natural E de que é uma alegria Uma felicidade No desempenho Do lugar onde ela está Desempenhando aquilo Que Deus colocou É muito bacana Quando você pede isso ao Senhor Senhor me coloque no lugar Que é o centro da tua vontade Pra que eu desfrute De verdadeira alegria Naquilo que eu faço Fica ligado Deus te abençoe muito A gente fica com mais um pouquinho Da musicalidade Dessa menina feríssima Gabriela Gomes Que conversamos hoje Deus te abençoe muito Super valeu E tchau, tchau